Fala galera, você está no Ad Car Play? Hoje eu vou fazer o jogo de uma corrida aleatória em Gran Turismo 4. Nós vamos na pista Mazda Raceway Laguna Seca. Nós vamos com o Lister Store V12. Ele tem 594 de HP e pesa 1438 kg. Vamos lá. Vou mudar a visão um pouco assim pra vocês verem. Depois eu volto pra visão interna, que eu me dou melhor pra visão interna. Já me perdi aqui. Deixa eu já voltar galera, pra não fazer cagada. Esse carro já corre muito e ainda do nado. Tá demais esse carro, você tem que ir devagar, mais freando e acelerando. Olhar é aqui, pra ver se o adversário de trás não vem na cola. Vocês estão vendo como ele está alcançando fácil? Está com umas largadas boas, depois da curva? Nessas últimas duas curvas eu exagerei, pisei demais. Ó, nossa! Foi mal cara, mas o cara não saiu da pista. O que eu fiz foi empurrar ele pra frente, que bom. Quando o cara sai da pista, aí é mancada, né? Se bem que... Ai! Nossa, o carro está tão rápido que eu estou me perdendo. Ele ainda está na primeira volta. Calma. Não tem tempo de a gente recuperar tudo. Pode estar pedindo redução na terceira. Vamos ir, calma aí. Esse aqui eu vou passar já de boa, quer ver? Aí. Sai, mano. Deixa eu passar. Ah! Essa curva é a pior. É a que tem que ir mais devagar. Tem que ir na primeira marcha. Eu estava na quarta. Sem condições. Mas é a primeira volta, é pra você lembrar da pista. Fazia tempo que eu não jogava nela. Agora eu acho que eu vou melhor. Não vou decepcionar vocês, não. Calma. Segunda. Beleza. Ainda segunda aqui. Agora é só. Agora é a pista. Olha. Nossa, segunda volta. Eu já tenho que começar a tomar cuidado. Se chegar na terceira volta, eu estiver na sexta posição. Não vai dar nada certo. Vamos, 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 vamos. Vamos que eu perdi muita distância. Estão longe, mano. Olhando ali no mapinha. Vamos. Vou alcançar, vou alcançar, galera. Tem que alcançar, né? Não posso passar por uma vergonha dessas. Vocês concordam? Já estou passando. Tentando no acostamento, entre aspas. Que de acostamento não tem nada. O segredo dessas corridas de grande turismo, não é você ir rápido toda hora. É você saber passar na velocidade certa, na curva. E depois da curva, antes da curva acabar, você saber dar a largada certa. Passar a curva aqui é que tem que ir na primeira marcha. Vou chegar. Vamos para a terceira volta. Vou ir para a quinta marcha, tem que voltar para a segunda já. Nossa, galera. Merda, 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 merda. Esses carros não viram muito, é óbvio, né, carros horríveis. Ficaram mais longe ainda, galera. Se não rolar nessa, na próxima partida, eu vou tomar mais cuidado. Mas eu quero chegar nessa. Olha, nossa, eu estou muito mal. O câmbio está automático. Eu iria colocar aqui no meu manual, mas acho que ele iria me dar mais mal ainda. Porque eu queria que me preocupar com a troca de marchas. Parece que não vai rolar nessa partida, hein, galera. Não vai rolar. Fazer o seguinte, eu vou voltar a mesma partida, porque senão eu vou ter que mudar de pista depois. Prometo que agora eu vou melhor. Vou me sair melhor. Tenho só um pouco de paciência. Digamos que isso foi só um teste para eu me lembrar da pista. Lembrar das frenagens, do ponto de aceleração. E vamos aí. Está passando o carro da fruta lá fora. Vocês estão ouvindo ao fundo aí. Olha a banana, olha a maçã. Grande turismo misturado com olha a banana. Não dá nada certo. Tomara que eu não me desconcentro com isso. Eu não vou me desconcentrar não. Nessa eu estou melhor, mas eu já exagerei nessa curva também. Já é agora que é para frear. Quando começa a piscar a marcha, você já tem que estar freando. Isso é uma ajuda muito útil. Ó, já é para frear aqui. Não começa a piscar porque já era para eu estar nessa marcha já. Nessa velocidade, aliás. Aí, agora estamos em terceiro lugar. A gente vai se dar bem nessa curva. Eu só falava, vamos se dar bem perdinho na posição. Quase duas. Segurei o cara de trás. Não, mano. Não, isso atrasa muito. Mas estamos melhor. Na última a gente estava longe do quinto colocado. A gente estava muito atrás. Agora a gente está em quarto. Acho que vai dar para terminar em segundo, hein, galera. Vou tentar... Não, mano, não, 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 não. Essa curva de novo, não. Eu mesmo não me perdoo, não. Eu tenho que... Agora eu não vou sair no meio da corrida, não, galera. É injusto. Eu vou tentar chegar em segundo na raça, galera. Não, não. Eu vacilei. Vamos aí. Olha, já me aproximei. Já tomei a aproximação. Porque esse carro é muito rápido, você se engana. Quando você turna o carro e deixa ele no máximo, você se engana e pensa que correr muito vai resolver. Aí você se ferra nas curvas, até você sair desse chão ruim das curvas, no alto, os que seguros o carro, você já está muito atrás. Você não tem como recuperar mais. Ai, ai, foi mal, não. Foi mal. Mas eu estava entrando por dentro, você me deu espaço, e te passei. Você ferrou. Mano, esse carro está muito rápido. Você pensa que é a vantagem do carro correr muito? É, na verdade, não. Você tem que saber controlar o carro. Quando está corrido muito. Você tem que saber andar com o carro muito rápido. Nessa curva última agora, eu pisei raso no acelerador. Vocês estão vendo aí, não? indicador de aceleração e frenagem. Agora eu estou pisando tudo. Olha, eu já diminuo. Agora é para frear tudo. Pisei tudo. Fica atrás aí. Olha, já vou diminuindo aqui a pisar nessa curva. Vamos passar nesse quinto aqui. Agora? Vai rolar? Não rolou? Vamos ver se a gente chega. Não rolou. Ah, mano, 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 mano. Tá, é. Sexta posição. Quinta. Se eu não der bem nessa, prometo para vocês, na próxima partida, vamos policiar mais. Mas estamos na terceira volta. Vamos pensar. Tá muito rápido esse carro. Eu vou ter deixado ele com 10% a mais de velocidade. Achei que a velocidade ia ser vontade, me ferrei. Sai, mano. A última volta. A última volta. Olha, olha, parece que vamos terminar em quinto mesmo. Não rolou terminar entre os três primeiros. Olha o primeiro gameplay. Eu não lembrava dessa aqui seria. Aí, as próximas eu vou. Sai em uma melhor posição. Se não na primeira. Só que não. Não está aparecendo nada. Estou tentando, mas está difícil. Essa cor aqui é que mata. Tem quase que parar, praticamente. O cara na cola atrás. Estou distante do quinto colocado. Quarto mês. Já era. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Pode não ter curtido muito pela quinta posição. Mas foi pra eu me readaptar pra essa pista. Vou pegar melhor isso aí. E na próxima gameplay, eu vou escolher uma pista mais difícil. Tentar chegar em terceiro. Só pra quitar essa corrida que eu fui mal. É isso aí. Assista o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. E like se você gostou. Valeu! E like se você gostou. 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 Obrigado.